Vou mostrar como criar rapidamente algo parecido com um cubo de rubik. Primeiro criamos uma caixa. Vamos lhe dar os lados todos iguais. Para ficar um cubo. E vamos dividir em segmentos 3. Para ele ter todas as partes do cubo de rubik. Depois vamos convertê-lo para uma editable poly. Selecionamos todos os polígonos. E fazemos um bevel. Aqui no edit polygons. Bevel. Escolhemos por polígono. E aqui vamos lhe dar. Na altura damos 0. Por enquanto. E agora aqui escolhemos o tamanho que queremos dar para cada face. Por exemplo isto. Clicamos ok. Agora vamos dar um segundo bevel. Agora aqui damos 0. No outline. E na altura vamos fazer sair um bocado. Por exemplo assim. Clicamos ok. E está aqui o nosso cubo de rubik. Tchau. 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 Tchau.